Música Olá amigos do canal do Vozão Bom, pra essa não é uma rodada, é um jogo atrasado Lá da 19ª rodada entre Ceará e Palmeiras A CBF escalou o árbitro goiano André Luiz de Freitas Castro É um árbitro já bem veterano, um árbitro de 47 anos Ele pertence a um quadro chamado Quadro Master É um quadro que a CBF inventou pra empurrar lá os árbitros que já estouraram o limite de idade Que é de 45 anos Então a CBF colocou lá e fica botando esses árbitros pra estar trabalhando no Campeonato Brasileiro E geralmente complicando os jogos O André Luiz de Freitas Castro é um árbitro bastante fraco É um árbitro muito fraco na parte técnica Na parte disciplinar ele não se impõe É um árbitro que se enrola nas faltas Os jogos dele geralmente tem tumulto, tem empurra e empurra É um jogo bem, bem complicado E pra esse jogo Ceará e Palmeiras que promete ser um jogo bem acirrado Eu acho que é um árbitro que tem tudo para trazer problemas No VAR nós vamos ter o conhecidíssimo Heber Roberto Lopes Que já tem 49 anos Também pertence a esse quadro Master E a CBF sempre está escalando o Heber E o Heber quando está no VAR Ele é um problema Porque ele é o tipo do árbitro de VAR Que procura problema Caça pênalti, caça cartão vermelho Não vamos ter um jogo transcorrendo normalmente com ele no VAR Isso aí a gente já pode esperar E o Ceará ultimamente desde o jogo com o Atlético Mineiro Passando pelo jogo com São Paulo Esse jogo da última rodada contra o Atlético Paranaense As arbitragens tem sido calamitosas Um desastre Nesse último jogo validaram o segundo gol do Bragantino Quando o jogador dominou claramente a bola Bateu no seu braço Então não tem questão de interpretação Hoje se a bola bate no braço e o mesmo jogador faz o gol É mão Não interessa se pegou sem querer, querendo Braço alto, braço baixo, colado ou não Não interessa Bateu no braço e o jogador fez o gol É mão Mas o VAR não viu E ultimamente o Ceará não tem dado sorte Vamos torcer que nesse jogo Ceará e Palmeiras tudo transcorra Normalmente Mas Eu não acredito que tenhamos um jogo tranquilo Obrigado E até a próxima E até a próxima